Conversa entre um rapaz com o Bajuda, o rapaz fala, será que vou chegar a imaginar de o Jean com outro Bajuda? O Bajuda fala, sim. E o rapaz fala, qual que foi a reação? E o Bajuda fala, bom, eu imaginava e eu não ri. Eu tinha um dia que acontecia. Tipo, eu imaginava como a antiga Bajuda, me sentia a porta e puxava com alguém dentro, puxava com outro Bajuda, e eu tinha um hoje a voz, eu não ri. O rapaz falava, eu ri e falava, sim. Então, depois que me vira para o Bajuda, o bimbo pega um pancabai e me falou, não tem cabai, porque puxava fazer o que eu precisava de fazer no momento, então, de chambai. E depois o rapaz falava, e se um dia acontecia, tipo, o Bajuda, tipo, se ele com outro Bajuda, não está na Moração, como é que vou reagir? Aí o Bajuda fala, bom, não reagei bem. Bom, não reagei bem? Sim, porque vou ter a necessidade de ter outro Bajuda além de mim, que ela comanda, vou ter ela. Então, você não fazia só o que é que vou mexer, e nunca pude tudo fazer o que é que vou mexer. Aí o rapaz falava, será que vou ficar na luta para mim? E vou ir a falar, não. Não quero lutar, por favor. Para ver que vou ficar na luta para mim, para ver que tem necessidade de lutar, por favor. Ok, para descomplicar, e mais ou menos uma experiência conviver com um amigo, e o Bajuda passou conteúdo de não conversa e se profundidade, o povo compreende certas coisas. Porque ainda é difícil para mim, para me pôr na terceira, porque quer conviver. Então, o Bajuda falou o seguinte, ex-amigo, e na supuíba com um amigo que ela não me relaciona, e que depois se vinte em outro Bajuda, é como que a minha não reagir, e eu me conto que ela não reagir na boa, ok? E ele acha como estranho, porque normalmente se eu não namoro com alguém, e que vai amar, alguém pode me lutar para ele. Daí o dinheiro pequenino não está assinado como, quem ama, sofre, quem sofre, luta, quem luta, vence. Mas a mídia que não é aqui, se não dá de conta como, e que há cinco vidas cedo, na maior parte de vezes. E que significa como, e que tem lutas que resulta na vence. Mas e que tudo luta, e que tudo batalha que não tem que levar, e que tudo batalha que de nós, que lá é um papel baiano em um vídeo. Agora, esse é um amigo, vamos falar a Júbia comigo. Amar ou amor, engana papel de relacionamento, amor e doçura de minha emoção. Não está sentindo amor para a boa, não está sentindo amor para... Algumas pessoas que estão lidando aqui, não está sentindo amor para o meu filho, não está sentindo amor para o animal, amor para a planta. Eu gostaria, por exemplo, parar ao lado de um jardim, pegar uma flor e permitir que doçura manifesta na minha, que momento de paz, que momento de sentir sábio dentro do bom. Agora, amar alguém significa que o meu amor está ao lado dela, você tem que manifestar aquela doçura. Você tem que manifestar, não, mas naturalmente você tem que sentir aquela doçura. Aquela comandora que está apaixonada, ou que você gosta de alguém, você está sempre perto dela. poder de manifestação de ocitocina, que é o hormônio de amor. Agora, imaginou-se a mim, não senti amor para a boa, não senti doçura de emoção para a boa, e que depois a mim descobri que uma boa deseja, boa vontade, e tenha um outro para ajudar. Vou me sentir para lutar. Aí, fala assim, Ok, contando, o que é que eu não lutar para ela? Se eu gostar não fazer, o que é que eu vou me sentir fácil? Vou ver que a mim tem que lutar. E que é possível para não continuar doce, se não me sentir lutar. Para eu lutar, eu tenho que tirar doçura de água na boa, vou implementar fogo, ardor de fogo na boa. Agora, quando o fogo arde dentro da boa, quando eu não trocar já emoções, não trocar já sentimento, onde é que eu não tira aquele doçura para uma coisa mais forte, para não ter esse espírito competitivo. Será que eu não continuo a sentir doce dentro de mim? Não. Será que eu não continuo a manifestar essa doçura para a boa? Não. E que por acaso, quando alguém amou, e que amanhã eu descobri que uma boa deseja um outro alguém na boa, ou melhor, que amanhã eu descobri que uma boa deseja fazer o que é que eu vou mexer com a boa, se eu não estou capaz de pagar a boa, de matá-lo. Eu não estou vivendo aquilo todo dia na cidade alerta. E, às vezes, tem sido tanta tortura psicológica que eu estou acabando para deprimir. Para vir aqui, 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 para vir aqui como este. E que tem que ter luta, não morre, não está luta, não morre, não amou. Amanhã eu vou decidir que não trague na boa vida, não continue amor. Porque experiência de vida, pouco importa o que é que seja dentro de mim que não viveu. E se contra amor está fazendo se sentir bem, nunca tem que esperar algo em troca. Se está perto de mim que está fazendo se sentir bem, nunca tem que esperar uma reação de parte. Porque eu não compreendi como é que é amor, não tem 50% e eu vou ter 50%. Se eu decidir em ela, não tem problema, muito bem, não tem 100%. Mas se eu quero decidir em ela e que tem problema também, não continua que é 50%, que está fazendo, não continua amor. Amor. Agora, amou e miste, para transformar aqui como miste bem cedo, que é que é amor? Amou e miste controla a vida, que é que é amor? Amou e sofre, que é dependência, que é amor? Então, amou e doçura de emoção, para simplificar. E se a osso é alguém que está perto dela, eu quero sentir que é tanta doçura. Se alguém que está perto dela, eu quero sentir bem essa presença. Nunca se viu qualquer rótulo que liga a voz, nunca se viu qualquer laço que liga a voz. Mas não falou amor e doçura de emoção. Cultivar dentro de mim, porque seja raiva, seja ódio, seja ressentimento, seja paz. Tudo o que quando eu vivo, eu ouço um ser humano, isto não acontece dentro de mim. Agora, a mim que pode mudar o que não acontece no mundo. A mim tem capacidade, o meu cérebro é tão extraordinário, que não tem capacidade de mudar o que eu sinto dentro de mim, o que eu sinto dentro de mim, o que eu sinto dentro de mim. Um livro de entra-ne-a, mas também um livro de saíne-a. Tá bom? Pensa nisso.